Divertido, informativo e faz bem pra toda a família. Já deu pra imaginar do que eu tô falando, né? É lógico que é do Almaná Kekiri, que toda semana bate ponto na sua televisão, com o compromisso de levar entretenimento de qualidade à sua casa sempre. E então, sem perder tempo, vamos ao nosso roteiro de atrações de hoje. Maio, mês das noivas. A gente teve uma curiosidade e foi atrás da resposta. Nos dias de hoje, quanto custa uma boa festa de casamento? Uma coisa certa, tem pra todos os bolsos e gostos. Paparazzis, flashes, capas de revistas e jornais, dinheiro, sucesso. Esse é o mundo dos famosos. Se um dia você pudesse ser algum deles, quem seria? No Almaná Kekiri tem agenda cultural, sempre com as melhores dicas de eventos da cidade. E que tal aprender a jogar pôquer? No Almaná Kekiri, uma matéria super bacana sobre esse jogo de cartas que tem feito a cabeça de muita gente. As origens dos jogos de cartas e do pôquer são polêmicas. Há muitas versões. Uma delas diz que os jogos de cartas foram inventados pelos chineses, como uma variação do dominó. Outros afirmam que tudo teve início na Europa. E que as cartas de tarot, utilizadas para a adivinhação do futuro, têm uma ligação óbvia com os jogos de cartas. Pelo sim e pelo não, o certo é que o pôquer atravessou o Atlântico e chegou até os Estados Unidos, trazido pelos colonizadores franceses. E de lá pra cá, tem conquistado cada vez mais admiradores em todo o mundo. Você sabe jogar pôquer? Ah, eu sei que uma trinca vale mais do que um par. Beleza. Há quase dois anos, essa galera se reúne aqui todas as terças-feiras para jogar pôquer. E o seu Walder é o responsável por reunir toda a galera. Como é que começou esse interesse por jogar pôquer? Na verdade, a gente já jogava, sempre jogou baralho, né? A gente jogava outros baralhos, cachetas, outras brincadeiras. Aí um amigo da gente ensinou a gente, como ensinou a gente, a jogar pôquer. Muito mal, né? Porque nós começamos jogando tudo errado, né? E aos poucos, né, com conhecimento, o Renato, meu filho, também conhece pouco mais, e foi ensinando a galera devagarinho, nós fomos mudando a forma de jogar até chegar numa forma que seja, que é quase que joga o mundo inteiro, né? Algumas regras que talvez a gente não saiba ainda, mas tá quase 100% e a gente tá jogando. E quais são as regras básicas aí pra se jogar pôquer? Vou passar pro Renato, que ele conhece bem. As regras básicas, tipo, o pôquer tem várias variantes. Tem o five card draw, que é o antigo pôquer, aquele pôquer fechado, que jogava naqueles filmes de velho oeste, aquele pôquer com cinco cartas fechadas, com as apostas. Tem esse daqui que é o que a gente joga, que atualmente é o mais popular, que é o Texas Hold'em. O pôquer, ele consiste em um jogo de cinco cartas. Não é naquele jogo fechado, que a maioria das pessoas conhece, você faz o seu jogo de cinco cartas com as cinco da mão, faz uma rodada de apostas e vê quem tem o melhor jogo. Olha, no Texas Hold'em, cada jogador leva duas cartas que ninguém mais vê. Aí dão cinco cartas viradas pra cima. Essas cartas são as que todos podem usar. Se você acha que tem as duas melhores cartas, ou duas cartas que gostaria de pegar, você aposta. Se não apostar, você passa. Normalmente são quantas pessoas que estão reunidas aqui toda semana pra jogar pôquer? É, sempre vem de dez, onze, às vezes vem mais, que a gente junta, o certo é dez na mesa, só que a gente sempre coloca mais um, pra não ficar muita gente esperando. Agora, quem aqui na mesa que já não sabia jogar pôquer e aprendeu vindo jogar aqui toda semana? Ah, tipo, fora o pessoal que começou, Esses dois já sabiam, o que não, vocês já sabiam jogar. Acho que todo mundo quer, acho que eu quero. Na verdade, aprenderam aqui, porque começou sabendo o básico, né, aquele tipo básicozinho, e depois adquirem experiência jogando, você entendeu? Porque o pôquer é fácil jogar, as regras são simples. Só que pra jogar eles, você tem que jogar muito tempo, muitas mãos, pra você adquirir experiência. Pôquer é um jogo que você leva cinco minutos pra aprender, mas a vida inteira pra dominar. As fichas são imprescindíveis, né, pro jogo. O que elas caracterizam no pôquer? É, porque o pôquer é um jogo que, a gente joga com um valor, cada mesa tem o seu valor, a gente joga aqui com o nosso valor, que a gente combina antes, vai jogando e vai pegando assim, ó, pega... Cada cor de cada ficha representa um valor. Isso, tipo, não tem uma regra pra isso, isso, qualquer local vai ter sua regra. Tem fichas que são numeradas, essas daqui no caso não são, mas a gente vê e tal. Pega de uma cor, várias cores é de um valor, separa outra cor, é outro valor, e assim vai. Porque sem ficha é impossível, não tem organização no jogo, não tem como contar e tal, fazer as apostas. Situação interessante. Achei que você tinha um par de valor médio, um par de nobres, talvez você poderia fazer uma trinca. E você achou que eu tinha uma seguida. A questão é, será que eu tenho quatro pra num flash também? Agora, com essa quantia na mesa, eu igualo seja lá quanto você suba, o mais prudente seria você apenas igualar, proteger suas fichas. Mais importante também do que saber jogar pouco, a postura do jogador também diz tudo, né? Com certeza. Ele tava dizendo como a hora que blefa, enfim. Como é que é isso? Vocês todos já se conhecem aqui, sabe a hora que cada um tá tentando passar a perna no outro, enfim. Hoje o Concei chega perto, né? Mas é que nem ele falou, nunca se tem certeza. Ele pode estar com um jogo menor. A gente aprendeu a jogar pouco, a gente aprendeu a enganar também. Aprendemos a enganar os nossos ambigos também. A questão é a seguinte, você tá falando porque tá com ouro ou tá falando porque não está? E qual que é o grande lance, assim, por que que cada um gosta de jogar pôquer? Acho que cada um tem os seus motivos, né? Mas... O nosso aqui é clube de amigos mesmo. Toda terça-feira, clube do Bolinha se reunia. Vai tomar uma, joga, brinca. Quando a pessoa aprende o pôquer, ela vê que não é um jogo que depende só da sorte. Como alguns jogos que por aí, o jogo de cassino, roleto, essas coisas. É um jogo que ainda tem um preconceito grande, que muita gente acha, vendo as novelas e fala Ah, meu, eu vou perder uma fazenda, meu, eu vou perder um carro no jogo. Não é aquele jogo que você tá num dia de sorte, você vai ganhar, no dia de azar vai perder. Claro que existe a sorte. Tem dia que você tá com sorte, assim. Um dia ou outro você vai tá com uma sorte, um azar, você vai ganhar ou perder. Mas o jogo, ele tem muita matemática. Então, a matemática, no longo prazo, vai se o cara que joga melhor, o cara que joga certinho, jogar assim, vai conseguir ser mais vencedor do que outro. Não, é quase 50-50. Aqui vem o flop. Keep him small, dealer. Small. No ace, no king, please, one time. Oh, he gets it, Vince. He's caught the ace on the river. Mas, normalmente, a terça-feira aqui demora pra acabar, né? Ah, terça-feira demora. Terça-feira, os compromissos a gente já marca pra quarta. Marca pra quinta, né? Quarta de mulher já fica complicado, os compromissos mais pra tarde e tal. Mas é muito sadia a nossa brincadeira, a gente começa fazendo comida, o pessoal chega mais cedo, a gente começa a cozinhar, a gente para o jogo pra comer, depois volta a jogar e conversa muitas coisas. A gente se diverte muito. Uma dica pra quem tá em casa que se interessou pelo jogo, mas não sabe jogar pôquer. Onde que a gente pode aprender a jogar pôquer? Começa na internet. O melhor jeito hoje é você ir na internet, tem milhões de sites. Eu vou indicar um, que é um site que tem um fórum que eu participo, que é o www.maisev.com. Nesse site você vai ter um guia pra iniciantes bem grande, pra cara que nunca viu pôquer na vida, pode começar a aprender. E lá tem um fórum de discussão também pra quem já sabe jogar, aperfeiçoar o jogo. A gente sempre faz uns campeonatinhos pequenos aqui, todo mês, mas a gente tá querendo organizar um maior pra chamar o pessoal de fora. A gente não tem a data certa ainda, mas a gente tá querendo fazer pro final do mês de junho. A gente vai ver aí direitinho a data. E eu vou inclusive deixar um e-mail aqui pro pessoal que quiser participar desse torneio, deixar o nome, deixar o telefone, pra depois a gente entrar em contato, é o pokeracre.gmail.com. Aí você só manda lá, coloca seu nome, seu telefone, fala que quer participar. Quando for ter o torneio, a gente for ter a data, ter o valor da inscrição, tudo direitinho, a gente entra em contato pra dizer o local, tudo, todos os detalhes. Se eu fosse famoso, eu seria o amado Batista. Seria Fernando Abulho. Não tô Leonardo. É simples, humilde. Se eu fosse famosa, eu gostaria de ser... O Silvio Santos, por acaso. Tônio Ramos, velho de Zangalo. É, legal a música, eu gosto. A música dela. Globo de Vida. Globo de Vida. Copo de Vida. Copo de Ar. Copo de Ar. Água, terra, água, terra. Fogo há, fogo há, água, terra, água, terra, fogo há, fogo há. Fogo há, fogo há, fogo há. Fogo há, fogo há, fogo há, fogo há. Nadei nos rios, bebi água nos igarapés. Conheço todas as doenças dessa terra. Conheço todos os ladrões. Conheço todos os exploradores. Filhos da miséria, irmãos da fome e da esperança. Lembra, lembrança minha Lembra, lembrança minha Festa e canta o cântico Fondo que é bela Festa e canta o cântico Fondo que é bela Pinta a sua lembrança Lembra, lembrança minha Lembra, lembrança minha Olá, amigos do Almanac Aqueri Eu sou Carol Dideus, sou atriz, sou produtora cultural Trabalho na Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur E hoje estou aqui para fazer uma boa indicação para vocês Espero que gostem Minha dica é o blog do Acústico em Som Maior Que é um projeto que acontece em três municípios Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco Com o intuito de difundir a música criana Para toda a comunidade No blog vocês vão encontrar A lista completa dos shows Matéria sobre os artistas Links para outros blogs Então é um blog bastante dinâmico Que oferece conhecimento sobre esses artistas Que estão participando do projeto Então lá você pode deixar o seu recado Se você assistiu o show Se você gosta desse artista Se você quer interagir Quer deixar um recado para ele Então tem esse intuito o blog E o blog também ele pode possibilitar Que os artistas aqui de Rio Branco Troquem informações com os artistas De Tarauacá, de Cruzeiro do Sul Ou que outras pessoas também conheçam O trabalho desses artistas Que estão em outros municípios Então essa circulação virtual também De informações entre os produtores E os artistas do nosso estado Bem, é isso Minha dica é essa O blog do Acústico em Som Maior É só acessar www.acusticonsomaior.blogspot.com Espero que vocês visitem o blog As melhores dicas culturais para você Estão aqui na Agenda do Almanac E já de início temos uma dica imperdível Para toda a família Amanhã, sexta-feira, dia 29 Às 10 horas da manhã Tem início em Rio Branco A Bienal da Floresta Do livro e da literatura A Praça da Revolução Será cenário para a venda e exposição de livros Dos mais diversos autores E com os mais variados temas Todos com descontos Que variam de 10% a 20% A Bienal da Floresta Vai oportunizar Exato Aqui, durante o evento Mais de 30 editoras e livreiros locais As editoras mais representativas do país Esses livros serão comercializados Diretamente ao público Com descontos Que variam de 10% a 20% Do preço de capa A programação musical Nós teremos no afiteatro Aqui da Praça da Revolução Plácio de Castro Nós teremos a apresentação De vários grupos de câmara Teremos o quinteto de metais Teremos o quinteto de clarinetes Com percussão Teremos um ensemble sub-tílio Que cantam música da Renascença Música antiga Teremos também aqui Um grande concerto Da Orquestra Sinfônica do Estado Que vai ser um concerto aberto Com todos os músicos da orquestra E a regência do maestro Romualdo E teremos, além disso Apresentações teatrais Contação de histórias Que vão se desenvolver Tanto na Praça da Revolução Praça de Castro Quanto na Praça da Biblioteca Pública do Estado A Bienal da Floresta Vai até o dia 7 de junho E a programação completa Você confere no site Da Agência de Notícias do Acre Não perca essa oportunidade Cinema Está em cartaz no cine João Paulo O filme Uma Noite no Museu 2 A continuação de uma história hilária E cheia de aventuras No longa Ben Stiller é o vigia noturno De um museu muito diferente Localizado na capital dos Estados Unidos Lá, as personagens e histórias De diferentes épocas Ganham vida literalmente E o grande desafio do vigia É conciliar as necessidades Personalidades e conflitos Presentes no museu Sem deixar que o mundo Descubra a magia do lugar E se você quiser conferir Uma Noite no Museu 2 É só enviar um e-mail Para almanacacri Arroba c.gov.br Os 10 primeiros e-mails Ganham cortesias E agora Vamos de música Como você já sabe Já está aberta a temporada 2009 Do projeto Acústico em Som Maior E neste mês É a vez do show Revolução Amada De Eloide Castro A apresentação também marca o lançamento Do mais recente álbum do artista Neste projeto A gente busca Uma apresentação E divulgação do CD Revolução Amada Que é meu quarto CD E vem com 18 músicas inéditas Resultado de um trabalho É de 5 anos A gente vem batalhando Para realizar mais esse trabalho E participam vários músicos Aproximadamente 60 músicos Envolvidos nesse trabalho E está muito bem feito Acústico Muito legal mesmo E a atenção Termina nesta semana A temporada de apresentações Da Companhia Paulista de Teatro Vento Forte Os artistas se despedem Dos palcos acreanos Com duas peças Uma delas é Bodas de Sangue A peça retrata diversos aspectos Na personalidade Das pessoas que estão apaixonadas Amor, ódio e ciúme São sentimentos presentes E abordados na trama 21 atores formam o elenco Bom, então ainda dá tempo De conferir o belo trabalho Da Companhia Vento Forte de Teatro E por hoje é só Confira as nossas dicas E divirta-se Se eu fosse alguém famoso Eu gostaria de ser a Ivete Sangalo É a modelo harraica Porque ela é bonita Eu acho que ela tem um pouco a ver comigo Muito legal Eu gosto muito deles Porque é uma pessoa que eu admiro muito E muito simpática Famosa? Olha, um Duda Mendonça Já seria de bom tamanho pra mim Ronaldo Porque, assim, acho que tem muito dinheiro E poderia ajudar muitas pessoas também É do Guedes Um cara humilde E tem, assim, uma forma de pensar e de agir Ele demonstra ser um cara bem bacana E atenção Dicas para um bom casamento Quanto mais formal, mais caro ele será Antes de fechar contrato Leia-o cuidadosamente E certifique-se de que você está realmente levando Ou alugando o prometido Calma, calma Que essas dicas não são para o relacionamento Durante o planejamento do casamento dos sonhos Muitas noivas acabam ficando desanimadas Com todos os custos e detalhes Afinal, com tantas opções Difícil é quem não queira eternizar este momento Com o bom e o melhor E aproveitando o mês das noivas Fomos em busca da resposta Afinal, quanto custa um casamento? A Mariana encontrou Quem nunca pensou em casar na igreja Que atire a primeira pedra Para muitas mulheres Esse é o momento planejado desde a infância Mas quando chega a hora de colocar em prática O dia tão aguardado Cada detalhe se transforma em custo E adaptar o sonho A realidade financeira do casal É imprescindível Porém, nada fácil Hoje você vai acompanhar os preparativos Para o casamento da Cristiane e do Marcelo Quanto será que eles desembolsaram Para esse grande dia? Bom, e já que estamos aqui Vamos começar pela cerimônia religiosa O casal é evangélico E nessa igreja escolhida por eles A taxa foi de 200 reais E para casar na igreja católica Qual será o preço? Nós pedimos ao casal Uma contribuição de 50 reais Isso para as despesas Com energia Somente Para o casamento no civil Os noivos pagam uma taxa de 62 reais E 60 centavos Pela certidão de casamento Que é expedida no cartório Faz a música dele solada no sax E a tua música solada no sax É Também pode ser É Então tá Instrumental solada no sax Vamos colocar assim, tá? Para você escolher Nós estamos acompanhando as últimas definições Os últimos ajustes Para o casamento da Cristiane Que acontece daqui a 8 dias Mas na verdade Esse planejamento já começou E iniciou há meses atrás Vou interromper agora aqui um pouco A reunião das duas Da noiva E da cerimonialista Meninas Desculpa interromper a reunião Sei que vocês são muito concentradas aí Mas nesse clima Eu queria que vocês me dissessem Você, Lina A cerimonialista escolhida pela Cristiane Quando iniciou esse processo Todo Esse planejamento A Cristiane A gente já está trabalhando com ela Desde fevereiro desse ano Acertando alguns detalhes Passando orientações Porque o nosso trabalho é justamente esse Verificar qual o perfil dos noivos Qual o desejo da noiva Qual o grande sonho E fazer com que isso aconteça Indicando as pessoas As pessoas capacitadas Para atender-os da melhor forma possível Cristiane, você influiu muita coisa Ou abriu mão de muita coisa Dentro do projeto do seu casamento Durante esse período Olha, a gente começa com a base E como é uma novidade Todo mundo só casa uma vez Em nome de Jesus Então você vai acrescentando Vai acrescentando Coisas que você acha que não faziam Não eram necessárias Vai aparecendo e você vai incluindo Essa aliança custa 100 reais Ela tem 1 grama de peso Quando as pessoas não têm uma certa condição De comprar uma maior Elas encomendam essa Na realidade ela é uma aliança provisória Porque as pessoas gostam de aliança mais grossa Então essa é a aliança comum, popular Mais excessiva Nós já temos também aliança mais cara Temos alianças com brilhante Em ouro branco, por exemplo Essa daqui é uma aliança de 8 gramas Em ouro branco O grama do ouro branco é na faixa de 95 reais E um brilhante como esse aqui de 2 milímetros Custa 250 reais a 300 reais E uma das escolhas mais aguardadas Pelas noivas é a do vestido, lógico A Cristiane optou por um modelo clássico Mas não menos barato Além dos acessórios Brincos, tiara, bracelete e sapatos E fiquei muito satisfeita com o prático Com tudo Tudo, 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 tudo Desde o sapato Até o vestido Que é o que realmente caracteriza a noiva Nós temos uma tabela de preço Nós prestamos 3 serviços O primeiro é você trabalhar com uma câmera só Que ele tem um custo de 800 reais Aí dentro desse pacote de 800 reais O cliente tem direito a 10 DVDs Até 10 DVDs, depende do que ele quer A quantidade Nós temos o outro serviço Que são duas câmeras São 4 pessoas trabalhando Esse pacote custa 1.200 reais E tem um pacote Que é o que a gente está implantando agora Começando o mercado Que é o seguinte É você faz um clipe da igreja A cerimônia da igreja Eu vou levando o meu computador para a igreja E vou montar um clipe lá na igreja Do evento da igreja Quando chegar na festa A gente já vai mostrar no telão O que aconteceu lá na igreja E também no final da festa Você mostra outro clipe da festa Então esse é um pacote Que a gente está implantando agora Que custa 3.000 reais E a minha equipe vai estar aqui A partir das 18h30 A gente já vai estar aqui Portanto, senhoras madrinhas Pessoas, damas, amigas Mademoiselles Cheguem em volta de 19h20 Por gentileza, 7h20 Tem formas diferentes De serem cobrados honorários Vamos dizer assim Do cerimonialista Em São Paulo, Brasília No circuito sudeste A cerimonialista ganha 10% Do que é gasto Para se realizar o evento Aqui em Rio Branco Infelizmente ainda não é assim Eu trabalho prestando a consultoria Que é todo acompanhamento Acompanhando a noiva Os noivos Nos fornecedores De acordo com as necessidades deles As condições Ou então Praticamente no dia da execução do evento Que é o dia do casamento A gente faz um ensaio religioso Da cerimônia Da celebração religiosa Enfim E faz uma reunião Com todos os fornecedores E no dia a gente está aqui A gente começou Fazendo algumas pesquisas Eu fiz uma base De 12 a 14 mil Mas não consegui fazer tudo Dentro dessa base Deu uma extrapoladinha Então a gente foi enxugando Algumas coisas Que realmente eram Importantes para o casamento Mas sempre acontece Os detalhezinhos De última hora É um mimo Que a gente quer fazer É uma coisa Que você vê mais bonitinho E tal E isso vai saindo Um pouco do orçamento Mas a gente tem que Uma margem de no máximo 20% além Tudo que a gente vai Estar fazendo agora A gente vai conseguir pagar Realmente antes do casamento Então a gente não vai Prolongar essa Dívida aí Pelo tempo Posterior ao casamento E qual noiva dispensa Os serviços de estética Na véspera do casamento Cris Mesmo com toda a correria Disso não tem como abrir mão Não tem Tem que ter Essa parte de relaxamento Que é fundamental Uma boa massagem Uma boa limpeza leve De pele O que é o que é o que é o que é Já está dando um friozinho na barriga. O ponteiro está começando a andar um pouquinho mais rápido. Foi muito árduo, né? Essa corrida, você fica em dúvida se é, se não é. E hoje em dia o pessoal fala, ah, é melhor investir em casa, em carro, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que hoje eu estou completando mais um ciclo da minha vida. Marcelo, você quer ser meu marido? Você quer ser meu marido? Sim, meu amor. Tem álbuns hoje de 500 a 5 mil reais, por exemplo. Mas aí depende o tamanho do álbum, o tamanho das fotos. Se você já está surpreso ou surpresa com tudo o que incluímos no orçamento, é aqui na festa onde a grana pesa mais. Quer ver só? Em Rio Branco, o aluguel dos bufês varia de 400 a 2.500 reais. Cristiano e Marcelo pagaram 1.200. Em Rio Branco, o aluguel dos bufês varia de 400 a 2.500 reais. Estou muito surpresa porque nem eu esperava ficar tão perfeito desse jeito. Graças a Deus deu tudo, tudo perfeito. Maio já foi embora. O programa acabou e nós nos vemos em junho. Pois é, mas enquanto junho não chega, você pode falar com a gente pelo e-mail que está aí no rodapé da sua televisão. Se você perdeu alguma parte do Almanac desta semana, não se preocupe. Porque através do site da Agência de Notícias do Acre, você pode assistir a esta e a outras edições do programa. O Almanac também está no Twitter e no Orkut. O programa desta semana teve como cenário algumas igrejas aqui de Rio Branco. Como sempre, te deixamos aquele abraço. Até a próxima semana. Tchau! E aí 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 E aí